Bom, e é bom saber que você já está por aí, curtindo o pavivir sem mimimi, e você sabe da importância do seu like, não sabe? Sabe da importância também de participar conosco ali no chat, comentando, compartilhar. Você já sabe aquele, né? Aquela setinha, como diz o pavivir, meia bomba, naquela setinha ali, compartilhar, a gente chegar cada vez mais longe. Você vai no seu da Madonna, Pitoli? Não vou, pavivir. Eu assisti a Madonna em 2012, se não me engano, no Murumbi, acho que foi a última vez que ela veio por aqui, eu assisti a Madonna em 93, se não me engano, e depois em 2012. Nossa, 93, ela ficou naquele hotel da Rua Augusta que não existe mais, né? No César? É, eu soube pelos livros de história, porque eu não era nascido. É, no César. É verdade. É verdade. Faz tempo, né, pavivir? É, na época que a Madonna era a Madonna. Exato, exato. Agora, e outra, ficar do lado de cá do muro de dois metros, você viu aquela proteção de dois metros que fizeram lá para vir na praia? Não. Verdade, porque a área VIP, os convites são nominais e intranseríveis. Como assim, a área VIP? Não é dinheiro público? Não, não é. Quem está patrocinando é o Itaú. Quem está... A Prefeitura do Rio colocou 10 milhões de reais para a estrutura, né, justificando a lotação em hotéis, enfim, o que isso reverteria para a cidade. É a justificativa. Quem está bancando o cachê da Madonna é o Itaú. E aí tem 7.500 pessoas convidadas que vão ficar nessa área fechada, mas fechada, pavivir, de frente para o palco. Então, logo ali, a primeira, num prêmio ali, a turma VIP, 7.500 pessoas. Aí fizeram uma divisão, uma divisória, uma parede de dois metros de altura. Então, quem ficar no Gagarejo não vai conseguir enxergar o palco. Dois metros é a parede? Mas nem eu enxergo. Exato, exato, pavivir. Quem estiver no Gagarejo não vai enxergar o palco. Já virou motivo de chacota, inclusive, de muita reclamação. Nossa senhora. Além de estarem vendendo no Rio, né, golpe, fraude, é claro, o ingresso para a área VIP é 2 mil reais e muita gente caindo no golpe, pavivir. Rio de Janeiro. Ah, é? Ah, é. Não se duvida. Agora, eu quero saber se vai ter exército lá, porque você imagina, o povo vai querer derrubar essa parede aí. 3.500 policiais, acho que é o contingente destinado. Achei pouco para um milhão e meio de pessoas. Faz a conta, né? Tem um outro problema no Rio, para o sábado, agora, dia 4. Diferentemente do Réveillon, que você tem, você compra o bilhete com hora marcada para o metrô, então você tem embarque com hora marcada para facilitar o acesso à Copacabana. Nenhum bilhete com horário marcado para o sábado, dia 4, no Rio. Então, confusão garantida, pavivir. O que tem no sábado no Rio de Janeiro? A Madonna, dia 4. Ah, não, a Madonna é dia 5, é domingo, não é? Não, não, é 4. Ah, é 4, é 4. Ah, é muito evento. Bom, é isso aí, então. Boa sorte para você que vai para o Rio de Janeiro, né? O Tribunal de Contas da União autoriza sigilo para viagens de autoridades em aviões da FAB por motivos de segurança. O Tribunal de Contas da União aprovou, na última terça-feira, dia 30, uma regra que permite classificar informações de viagens de autoridades em aeronaves da FAB como sigilosas por motivos de segurança. A decisão de esconder voos beneficia o vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. De acordo com a Corte de Contas, a divulgação dos dados pode colocar em risco a segurança de instituições e altas autoridades, mesmo depois de as viagens terem sido realizadas. Voos de ministros de Estado... Como é que é? Como é que é? Como é que é essa última parte? Mesmo depois de realizado, você não pode contar porque vai vir o cara do De Volta para o Futuro, vai botar... Exato. Foi na rádio de manhã que eu falei, na Uribe, eu falei isso hoje em dia. Olha a assada isso aí. O Michael J. Fox está feliz da vida, porque o De Volta para o Futuro voltou, né? É, pois é. Vou ler esse trecho de novo. Ó, Pavi, de acordo com a Corte de Contas, a divulgação dos dados pode colocar em risco a segurança de instituições e altas autoridades... O que é? O boneco de Olinda é ministro agora? Queria saber quem vai, deixa eu ver. Mesmo depois das viagens terem sido realizadas, os voos de ministros de Estado não estão incluídos na nova regra. Então, significa que ministro não é alta autoridade, Pavi. Já concluímos aqui, né? Então, o ministro é alta autoridade. Mas ele não está incluído na nova regra? Mas você sabe que é... Porque tem o código, isso foi feito pelo Pedro Parente... Deixa eu puxar pela minha cabeça. Foi feito pelo Pedro Parente em 2000, se eu não me engano, né? Governo do Fernando Henrique Cardoso, Pedro Parente era o chefe da Casa Civil. Desculpe se eu estiver falando errado, porque eu estou puxando pela memória. E puxar pela memória, 24 anos atrás, não é bolinho, não. Ele fez o código de ética das altas autoridades do governo federal. E ele inclui os ministros de Estado. E exclui o presidente. Então, ministro de Estado está dentro desse código. Então, certamente, se o TCU falou das altas autoridades... Altas autoridades... Os ministros vão se beneficiar. Agora, você lembra, Pitoli, o que aconteceu na semana passada? Eu vou dar uma dica. Por onde sai a caganeira? Lembra da semana passada que a gente estava falando? Que o Reguinho, que é filho do Rego e neto do Regão. O Vital do Rego é pai do Vital do Rego filho. Que esse, por sua vez, é pai do Vital do Rego neto. O Vital do Rego neto foi aquele que ganhou o cargo na estatal para trabalhar uma vez por mês e ganhar 85 mil. em razão da sua trajetória de sucesso de sete anos de formado em Direito. Então, ele tem uma trajetória ímpar como advogado. Se formou em 2016. É uma trajetória sensacional. E ele agora recebe 85 mil por mês numa estatal federal. Numa estatal federal. para ganhar 85 mil pau. Aí, quem é que é do TCU? O papai Rego. Eu não sei. É um palpite. É um parpite que eu estou tendo aqui. É um parpite. Porque o Rego fala com um, aí o outro fala com outro, etc. E quem fez esse pedido de transparência foi a deputada Bia Kicis. Bia Kicis. A Bia lá pediu. Porque, você lembra lá na campanha de 2022? Eu metendo que tudo é sigilo, tudo é sigilo, tudo é sigilo. Aí, tudo é sigilo aqui. Agora, como assim comprometer a segurança dos ministros de Estado? Eles têm que ser muito odiados para ninguém saber para onde eles vão. E outra, depois que já foram, já voltaram, a gente que está pagando isso não tem direito de saber para que foi usado? E, Pavi, eles estão justificando também por conta de viagens recorrentes. Agora, eu queria entender o seguinte. Se é um ministro e a viagem é oficial, a viagem recorrente tem que ter uma justificativa. Não é para visitar parente, não é para passar final de semana em casa. Pelo menos, já que eu entendo. Mas, você viu o que aconteceu no ano passado, não é? O ministro da comunicação, o Juscelino Filho, mas ninguém fala de quem? O Juscelino Filho usando o avião para ir lá no Aras, para vir para São Paulo comprar cavalo, para vir almoçar e ir embora. A gente sabe o que é. Mas, agora, sonegam do povo essa informação. Então, a gente não pode saber o que é. Aí, a mesma ATCU, CGU, DPU, AGU, tudo que rima com U, para mostrar um documento confidencialíssimo, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que são dados sensibilíssimos, dados sobre a saúde das pessoas. Então, isso você tem que tratar, se for tratar na esfera judicial, sob sigilo. Mas, aí, esse governo, que aí está, ele não pensou duas vezes antes de soltar a carteira de vacinação de Bolsonaro, de Michelle, de ninguém. Já foi soltando. Agora, uma viagem que nós pagamos, nós pagamos para não ser atendido, nós pagamos para ser humilhado, e nós pagamos sem ter o direito de saber para quê. Por quê? Por motivo de segurança. Por motivo de segurança. Olha que sensacional. Por motivo de segurança. Pavi, me deu saudade, primeiro, né, perdão, na saudade, me veio a lembrança de Milley, indo para Davos, se eu não me engano, no avião comercial, Boris Johnson, indo para o primeiro-ministro inglês, trabalhar de bicicleta, me deu saudade. Eu fui para Lisboa, mês passado, eu encontrei o ministro André Mendonça na classe econômica. Eu estava lá, sentadinho na classe econômica. Eu achei muito exemplar, da parte dele, uma coisa dessa. Agora, as altas autoridades, elas estão com medo de quem? Medo do povo? As altas autoridades, elas não podem revelar para onde elas vão. Então, deixa de ser alta autoridade. Porque se a regra da administração pública é a transparência, ainda mais com gastos, por que não em voo comercial? Vamos começar daí. Um voo comercial, ele chega a ser 70 vezes mais barato do que você usar um avião da FAB. 70 vezes. 70 vezes. não é pouca coisa. Então, se ele vai viajar, por que não pega um voo comercial? Porque ninguém vai sabotar um voo comercial. Ninguém vai querer matar 320 pessoas só para atingir uma alta autoridade. Se é o que eles têm medo. Porque quando fala por motivo de segurança. Ah, não, eles têm medo de andar na rua. Por quê? Ah, porque o povo é muito odioso. O povo é odioso por quê? Porque são altas autoridades que fazem e cumprem as suas funções ou porque são altas autoridades que são donos de poder. São coronéis. Pessoas que se locupletam, que se enriquecem com o dinheiro de um povo que empobrece cada vez mais. Ah, está difícil ser autoridade, viu, Pitoli? Então não deixa de ser autoridade.